Olá, bem-vindos ao Essencialmente, esse quadro que eu estou amando fazer. Eu espero que vocês também estejam gostando de acompanhar a gente aqui quinzenalmente com assuntos tão ricos para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E aí eu começo com a pergunta, como é que está a tua casa? Sabe, o teu ambiente de trabalho, o ambiente da tua casa, como está a tua casa? Você sabia que tem muito a ver com o teu interior, que é o reflexo do teu exterior, da tua casa? O ambiente de trabalho? Por isso eu convidei uma amiga muito querida, Érica Portugal, designer de interiores. Olha, designer de interiores, mas com um estudo muito profundo que o interior começa aqui dentro da gente. Não é só ter a casa bonita, arrumada. Começa no interior. Como é teu trabalho, Érica? Explica pra gente. Hoje é mais fácil dizer como é meu trabalho, porque eu passei cinco anos reformulando meu trabalho. Eu comecei muito técnica com design de interiores, então eu precisava de uma planta. Eu chegava, eu tratava as pessoas com a técnica, o que é que você precisa, aquele briefing que a gente aprende na faculdade, de necessidades. E aí com as minhas experiências, com a minha vida, com os meus cursos de autoconhecimento e por aí vai, eu comecei a perceber essa relação da casa com as pessoas. E como antes do design, eu fiz o Feng Shui, que é a timidenar de harmonização de casas, eu percebi um abismo entre a decoração e a harmonia da casa. Às vezes você entra num lugar lindo, muito bem decorado, dentro de todas as regras da decoração de interiores, mas o lugar não te diz nada, é frio. Então o meu laboratório foi a minha casa. Fazer com que a minha casa tivesse a minha cara, a cara do que é leve, do que é sutil, do que eu gosto. E a partir da minha casa eu comecei a olhar para os meus clientes como seres humanos, onde a decoração começa no coração. Então se não toca o coração, não tem como tocar mais nada. E aí eu comecei a fazer um trabalho que se chama Casa Harmonizada, que é o meu projeto de vida hoje, minha missão, que envolve meu profissional, meu particular e tudo. Onde eu digo que eu gosto de harmonizar casas e vidas. Justamente porque esse exterior, ele reflete muito esse interior e o exterior estava refletindo coisas que a gente já não queria mais ver, sabe? Bagunças, excessos. E aí eu comecei a trabalhar muito em cima disso. Mas aí como é que você faz esse trabalho com o teu cliente? É um pouco psicóloga? Como é que acontecem essas conversas? Graças, sabe que quando eu fiz o antigo magistério, que nem existe mais, eu tinha 12 aulas de psicologia por dia. Eu nunca imaginei que ia servir tanto. Mas não é. É assim, é muita conversa e buscar nas entrelinhas. Na verdade a gente vai descobrindo, a gente vai desenvolvendo uma sensibilidade. Porque a gente sabe que existe uma diferença muito grande entre o que a pessoa fala, o que a pessoa quer e o que a pessoa sente. E em função disso, dessa diferença, a pessoa às vezes te fala uma coisa, mas na verdade não é o que ela quer. Então eu vou puxando, eu fiz coaching também, fiz PNL, né? Eu vou puxando, puxando o fio, puxando o fio, pra chegar lá no mais íntimo. E que daí as pessoas, de repente, ao invés dela estar falando da sala dela, ao invés dela estar falando do quarto dela, ela estar falando do marido, ela estar falando do relacionamento, ela estar falando do emprego, ela estar falando dos filhos. E aí nesse viés é que entra essa harmonização. E aí a gente vai conversando, conversando e a pessoa vê que o relacionamento dela está péssimo. Ou que ela está com uma autoestima muito baixa, ela está se sentindo deprimida. Então não é pela sala que nós vamos começar. Vamos começar pelo teu quarto, um lugar que é onde você se reabastece, onde você se realimenta, você se reanima. Mas eu quero saber o seguinte, você chega, por exemplo, você chega lá em casa, com teu olhar, já dá pra ter um diagnóstico assim da minha pessoa, pelo ambiente que você encontra, ou precisa da conversa? Pronto, não, precisa da conversa. Porque assim, tem aquela frase, não repara na bagunça, a primeira coisa que você começa a reparar, não tem como, você mandou não reparar, né? Tem que partir da conversa, é do diálogo, porque você vai me dando ferramentas pra eu te ir jogando umas perguntas, uns questionamentos, pra gente ter certeza que é aquilo mesmo. E hoje, com isso, o meu trabalho tem muito mais sentido. Eu gosto muito de decorar, mas eu gosto muito mais quando eu faço esse outro processo, né? Que eu desenvolvi umas ferramentas de diagnóstico, não é aleatório, não é só conversando, né? Uma, a gente analisa a casa, divide a casa, e outra, as áreas da sua vida. E aí a gente dá nota, a gente coloca uma emoção, faz todo um esquema. Quando a gente compara as duas, as áreas meio que batem, sabe? Da tua vida com a da tua casa. E aí você tem um reflexo, opa, isso aqui que eu achava que tava ótimo, não é bem assim. Talvez seja aqui que tá precisando de uma ajuda melhor. E às vezes a gente abandona até a decoração, nem é a decoração que a gente vai fazer mais, sabe? A gente vai trabalhar organização, reorganização, a gente vai trabalhar desapego. Mas isso tudo influencia na minha mudança de comportamento, ou no meu campo energético, vamos dizer assim, porque nós somos pessoas que convivem dentro de uma casa. Então, a energia dessas pessoas também interfere nessa harmonização, ou não? É mais assim, os donos da casa. Se eu tenho uma pessoa que convive comigo, eu tenho dentro de casa que reclama todo dia. Que impacto tem isso na harmonização da minha casa? Bom, isso é assunto pra um livro, mas eu vou te explicar, tentar resumir. Aquela frase, as paredes têm ouvido? Tudo que se é falado, e principalmente tudo que é sentido dentro de uma casa, porque muita coisa que a gente sente e não fala, né? Se eu estiver com ódio da minha mãe, eu não vou xingar a minha mãe, mas aquela emoção, né? E o que que acontece? Tudo isso é uma energia densa, e aí ela fica nas paredes. Porque tudo que é bom flui. Gente, as paredes têm ouvidos. Tem ouvidos, tem ouvido e muito. Porque o que é bom flui, como essa brisa que a gente está sentindo aqui, esse momento agradável, ele vai embora, ele não fica. Agora, o que é pesado é denso, e por ser denso, ele demora a passar. E ele vai ficando nas paredes. Então aquela pessoa que está murmurando, reclamando o tempo todo, né? O reclamar, você está clamando duas vezes, né? Vai ficando, 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 e vai criando uma atmosfera mais pesada. É por isso que as situações muitas vezes se repetem. Porque é o espelho daquela situação, para ficar se retroalimentando aquela mesma coisa, entendeu? Então, aí você pode dizer assim, ah, mas eu sou super otimista, mas fulano é super pessimista. Não importa. A mudança que eu quero tem que começar em mim, né? Não adianta eu ficar esperando o outro. Então, quando eu mudo, os outros também mudam. Pode até ser pouco, mas mudam. E tem pessoas que têm, hoje em dia, principalmente que a gente está nessa era das pessoas buscarem mais o autoconhecimento, né? Ainda bem. Tem pessoas que conseguem começar a mudar por dentro primeiro, que é o ideal. Mas tem pessoas que não, que você precisa primeiro mexer fora, ou seja, na casa, no ambiente de trabalho, para mudar alguma coisa dentro e aí ela modificar. Entendeu? É um caminho, vamos dizer, mais fácil para essas pessoas. Você não quer acessar algumas caixas que você tem, alguns cômodos que você tem interno. Então, você acessa fora primeiro. Érica, mas me dá dicas práticas e simples, tá? A gente não tem ainda uma Érica para harmonizar a nossa casa. Mas a gente pode começar pelo quê? Por exemplo, um jardim ou cuidar de plantas, né? Qual o impacto que isso tem dentro de uma casa? Certo. A Casa Cor de São Paulo do ano passado e desse ano também, e já vem de alguns anos, a do ano passado foi chamada Casa Viva, porque ela estava muito viva. Muitas plantas, muita madeira. O que é isso? Isso é um reflexo do que o ser humano está buscando hoje. Ele está buscando se reconectar com a natureza. Por que é mais gostoso a gente estar aqui do que estar em uma sala de estúdio fechada? Porque a gente se separou muito da natureza e nós somos seres naturais. Então, quando a gente se separa muito da natureza, a gente começa a perder a nossa essência. E perdendo a nossa essência, a gente se perde. Então, cultivar plantas é fantástico. E tem muita gente que fala, não, tal planta não pode, tal planta é isso, tal planta é nocivo. Não existe planta nociva, é planta, é natureza. É a mesma coisa que eu falar assim, o loiro é ruim, o moreno é bom. Não existe. Tudo é bom. O fato de eu ter uma varanda, ter planta na sala, ter planta no banheiro, ter planta no quarto, onde eu puder ter para eu olhar para essa natureza, sabe, e ir trocando energia com ela. Na verdade, assim, hoje eu estudo muito física quântica também, né, amo. E a física quântica, ela diz que nós estamos todos interligados. Não tem ninguém separado no universo, não tem nada separado no universo. Então, quando eu faço alguma coisa para você, isso volta para mim. Tem uma pesquisa científica que o modo como eu lido com essa planta, se eu gosto dela, se eu converso com ela, se eu tenho carinho por ela, qualquer outro lugar que eu chegar, as outras plantas entendem isso. E elas ou vão se retrair se tiverem medo de mim, porque eu não trato bem, ou elas vão ficar mais vivas. É uma coisa espetacular, assim, para o nosso mundo, né, de hoje a gente só acredita nas aparências, naquilo que a gente vê. E é uma experiência incrível. Incrível. É, podem praticar isso cada vez mais. Seja amor que você vai atrair amor. Seja grato que você vai atrair graças. É assim que funciona, né? É assim que funciona. No universo é um grande bumerangue. É. A gente, tudo que a gente atira, volta. Só que como um bumerangue, volta mais rápido e mais forte. Então, aquilo que a gente quer atrair de volta, é o que a gente tem que fazer. Quanto mais o bem eu faço, mais bem eu colho. E é interessante porque a Kabbalah, ela tem uma metáfora que ela fala que ninguém amanhece e tem uma mangueira plantada no quintal. Aparece uma mangueira. Mesa. Essa mangueira um dia foi plantada. Ela foi semente, ela foi adubada, aguada. E ela, de repente, daí sim virou uma mangueira, né? Então, na nossa vida, a nossa vida é plantação. O que eu planto dentro de mim e o que eu planto dentro da minha casa é uma plantação diária. Mesmo que eu não perceba. Então, se eu estou naquela história de deixa a vida me levar a fazenda, de qualquer jeito, eu estou plantando do mesmo jeito. Só que eu estou plantando sem consciência. E aí, a plantação é opcional. Mas a colheita, não. Você vai colher exatamente o que você plantou. Érica, muito obrigada. Nossa, olha só, gente. Quanto crescimento, quanto aprendizado. E é por isso que, essencialmente, acontece que, em meio à natureza, hoje a gente escolheu esse jardim maravilhoso, que é o jardim aqui da Multiarte, dessa galeria linda que nós temos na cidade, do Marcos Pelinjeiro e da Bia. E eu sou muito grata também a eles. Para a gente estar realmente conectado com a nossa essência, que é essa natureza. Obrigada mais uma vez. Obrigada também. Foi, para mim, é libertador. Quanto mais eu falo disso, mais eu gosto. E obrigada pela oportunidade e parabéns por esse tipo de assunto, de você trazer cada vez mais o que a gente precisa. Até o próximo, essencialmente.